O mundo dos games vive em constante mudança, e isso é novidade alguma, tá? Desde os anos 90 tivemos a transição dos cartuchos para as mídias ópticas, que muitos desacreditavam, como até a Nintendo, né? Mas essa evolução foi inevitável. Depois, a internet foi se integrando cada vez mais aos consoles, assim como capacidades além dos games. E assim, aos poucos, os consoles estão se adaptando, e creio que a próxima grande mudança chegará no Play 5 e Xbox Series X, e que basicamente vai destruir totalmente o conceito de consoles como conhecemos. E hoje, lhes mostrarei mais sobre esse possível e, na minha opinião, inevitável futuro dos games, perdendo o conceito físico. E antes de começar, não se esqueça de agaçar aquele like e se inscrever. Bora, 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 eu te espero, meu amigão. Aproveita e aperta o sininho para receber tudo também, cara. Vamos, vamos. Foi? Então, bora! Bom, eu acho que os primeiros indícios começaram até mesmo nos consoles de oitava geração, pessoal. E se eu te dissesse que todos os jogos do Play 4 e Xbox One são tecnicamente e parcialmente digitais? É isso que rola, pessoal. Pois basicamente você instala seu jogo no HD do console, e o disco basicamente se torna uma verificação se você tem o game mesmo ou não. Então, a digitalização das mídias dos games não é tão nova assim, só começou discretamente. E vem até de bem antes dessas tentativas, como o do PSP Go, que não tinha mídia física. Mas isso foi muito antes mesmo, numa época que a internet não estava tão disseminada como é hoje. E além disso tudo, na geração passada, a Microsoft já veio com uma ideia de vanguarda que já era planejada por ela faz anos. O Xbox One S All Digital, uma versão do console basicamente sem leitores, contudo sendo acessado de forma digital, e tendo um corte impressionante de preço de 50 dólares comparado ao modelo original, tornando bem mais em conta. E bom, em meio a tudo isso, tivemos o anúncio das duas novas grandes plataformas, tanto da Sony, quanto da Microsoft. E algo que é visível e inevitável aqui, os jogadores não parecem tão interessados em partirem para essa nova geração. Pois, vamos ser sinceros, né? Não trouxe grandes mudanças até o momento. No departamento gráfico, muitos games demonstrados no PS5 e Series X não trazem um pulo tão absurdo em comparação. E isso é até que esperado, tá? Principalmente na quantidade de polígonos. Checa um certo ponto aí que a diferença está um pouco notável, pessoal. Olha essa foto aí. Então, mesmo com aumentos absurdos na quantidade de polígonos, não é muito notável, assim como texturas e afins, tendo mudanças mais bruscas só em iluminação e carregamentos, que, ironicamente, é ligado diretamente à digitalização dos jogos, pois novamente, seremos obrigados a instalar o game. Só que dessa vez no SSD, para tornar os loads mais rápidos, não por mídias físicas mais ligeiras, mas por armazenamentos mais rápidos. É por isso que o Spider-Man Miles Morales não tem tanta mudança gráfica comparado ao Spider-Man Play 4, tá ligado? Estamos aos poucos chegando a um ponto que mudanças bruscas só serão notadas minimamente no fim das gerações. E como se espera, cara, esse declínio em interesse pelo público geral pode afetar as vendas. Com o Pierce, analista renomado da Ampere Analysis, dizendo que espera vendas mornas do PS5 e Xbox Series X no lançamento. Além de uma queda a longo prazo em comparação ao que vemos na geração atual. E com ele, inclusive, esperando um preço de 500 dólares, o que é relativamente esperado levando em conta os últimos rumores que tivemos, né? E esse declínio em interesse de transição pode indicar o começo de uma adaptação das duas para começarem a se tornarem mais atrativas ao público geral novamente, reduzindo custos ou mudando a filosofia dos consoles. Inclusive, cara, as duas empresas estão notando isso, com o PS5 tendo sua Digital Edition e o futuro Series S tendo somente mídia digital, apontando que eles já têm um alto interesse pela mídia digital e pensam seriamente em focar nelas. De início, querem trazer como opção, né? Sendo um console alternativo e mais barato. Mas com o tempo, esse interesse só vai aumentar, principalmente levando em conta como um leitor de disco aumenta em muito preço, aumentando de 50 a 100 dólares no lançamento. E no futuro, onde indicam certo desinteresse nos consoles de nova geração, como vimos, com potenciais vendas menores que o Xbox One e Play 4 no lançamento, essa redução e adaptação talvez será essencial para atrair mais jogadores. Com muitos apostando que, a longo prazo, os modelos digitais dos dois consoles acabem por ser os mais vendidos dessa geração, rapaziada. Por terem um preço bem mais barato e a disseminação da internet estar praticamente absoluta nos países de primeiro mundo e em crescimento acelerado nos emergentes como o nosso. E algo notável é que as novas mídias físicas não estão conseguindo acompanhar o avanço dos games. Por exemplo, o BDXL, a mídia que os consoles da nova geração vão usar, que tem aí aproximadamente 128 GB, que já é menor que o maior game de Play 4 contando com updates por download. Com o reboot do Call of Duty, Modern Warfare tendo 175 GB e Destiny tendo aí seus 165 GB. Se quisessem colocar tudo desses jogos e uma versão sem melhorias no Play 5 e Series X, teriam de colocar dois discos na caixa já. E pensar nisso nos faz pensar que a possibilidade de jogos totalmente digitais deve ser extremamente atraente para os desenvolvedores. Além de, claro, a Sony e Microsoft, pois pensa comigo, cara. Por download, não existe limite algum do SSD e HD do jogador, permitindo experiências mais robustas e impressionantes. E cada vez mais isso parece ser o futuro. Além do mais, serviços como PS Now e Game Pass vêm se tornando cada vez mais atrativos, com o pagamento de uma tarifa mensal permitindo o download de uma biblioteca gigantesca de games sendo um atrativo absurdo, com Game Pass já contando com 10 milhões de assinantes. E com a disseminação da internet e dos serviços, creio que até o fim da geração ou no fim do Play 5 e Series X, consoles como conhecemos não existam mais. Com o Play 6 e o próximo Xbox só tendo mídia digital e um foco grande em serviços de locação de games ou compras virtuais. Outro ponto é que, inclusive, pode rolar uma união flássico aí da Sony e Microsoft, que na verdade, já está acontecendo. Com ambas aí começando a trabalhar em parceria para o streaming pessoal, que pode parecer absurdo, mas realmente é verdade. trabalhando em conjunto para usarem a tecnologia do Microsoft Azure para inovarem na área de streaming de games. E algo esperado do streaming também é que, inevitavelmente, ele vai se tornar uma peça central nos games cada vez mais, mesmo em uma era extremamente experimental. Ambas têm um interesse absurdo nisso, cara. Tanto o xCloud da Microsoft, que inclusive vai ter servidor no Brasil, além do PS Now. E querendo ou não, serviços de streaming estão progressivamente se tornando populares. Aqui no Brasil, por exemplo, muitos gamers são loucos no GForce Now, na qual mesmo o servidor americano consegue jogar seus games prediletos no PC da Xuxa ou um celularzinho, né? Que com o servidor na sua área, a latência será reduzida drasticamente. E já é confirmado que tanto o Play 5 quanto o Xbox Series X terão suporte ao PS Now de PC e no xCloud em todas as plataformas com suporte. E bom, pode parecer absurdo falar que o streaming de games acabará por ser mais popular que os consoles futuramente, mas isso não é algo absurdo levando em conta o quão atrativa a Netflix é hoje em dia. Se voltássemos para 2008 e falássemos na cara de alguém que a Netflix substituiu o DVD e Blu-ray como a forma mais popular para assistir filmes, muitos iam rir da nossa cara. Assim como hoje, muitos riem da cara do pessoal que fala que o streaming vai substituir os consoles com uma forma mais popular de jogatina. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games, uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério, tem muito jogo e console barato lá. Se tu comprar ou com cupom de desconto de 5% JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games, nostalgia sempre presente. Eu acho que no futuro teremos consoles focados em mídia física somente nos da Nintendo, tá? Devido ao seu histórico mais conservador e tals. Mas mais cedo ou mais tarde, a Nintendo adotará uma forma de mídia totalmente digital também. Ou teremos versões dos consoles e mídia física progressivamente se tornando algo mais secundário no mercado como leitores de Blu-ray e DVD se tornaram. Ainda tendo aquela opção lá e tals, mas com as vendas sendo mais baixas que a opção digital. Mas olha, pra quem coleciona jogos esse potencial futuro é bem triste. Pois ter aquelas caixinhas de game bem bonitinhas decorando seu quarto ou algum lugar na sua casa é extremamente marcante para muitos. Inclusive pra mim. Mas mesmo assim, é importante para a acessibilidade. Já pensou tu pegar seu celular que mal roda um Free Fire da vida aí e jogar o mais recente God of War? Ou o mais recente Halo? É um sonho que pode se tornar uma realidade mais cedo ou mais tarde, pessoal. Mas tudo aponta que, aos poucos, estaremos entrando em uma era mais digital. E as novas versões eleitores desses dois consoles demonstram um real início de mudança. O real pontapé agressivo, ocorrendo desde o início da geração, que vai destruir totalmente o conceito que conhecemos de games nos consoles e criar um novo, focado mais na área digital e do streaming. Que para alguns é negativo e para outros é positivo, mas sem sombra de dúvidas, é uma revolução simplesmente destruidora. E bom, pessoal, esse foi o mais videozinho. Dessa vez, falando como as versões digitais do Play 5, Xbox e Series X podem destruir os games como conhecemos. Espero que tenham curtido. Ah, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando e não apoia sejam membro, beleza? Se não fosse justi vocês, não apoia, sejam membro e na monetização do canal, cara, já teria sido despejado daqui de casa porque minha mãe não está conseguindo bico e tal e essa renda do canal está sendo essencial para pagar o aluguel e também o condomínio daqui, caras. Sério mesmo, obrigadaço. E essa ajuda de vocês está sendo essencial também para a conta de internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, muito obrigado. A gente não atingiu a meta para ajudar nas contas de luz e gás, né? Mas a ajuda de vocês já está sendo essencial nesses pontos aí. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado. E se tu quiser ajudar e, claro, de uma confronto ser estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só de você assistir as minhas obras é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal, muito obrigado. Vocês são nota infinito. Estupou novo por essas bandas? não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para você sempre saber que eu estou postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. se por acaso não nos virmos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! boa noite.